No Disney Club, uma turma tá pesada. Esses desenhos vão arrebentar. Na floresta, ele não é nem o maior, nem o mais feroz. Ele é marsupilame. Tá se sentindo por baixo? Quer ajuda? Então precisa de bunkers. Que tal encarar essa dieta? Totalmente sem sal. Disney Club, de segunda a sexta. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. SBT é Brasil.